E a gente foi ver esse senhor, tá vendo aí ó, a imagem tá aqui. É um senhor que dá um belo de um exemplo que outros poderiam seguir. Ele sai de casa, ele sai bem cedinho pra recolher o lixo que tá jogado pelas ruas do bairro onde ele mora. Ele é um catador de reciclável também, e ele dá o exemplo mostrando que ele quer o bairro dele limpo. E ele quer que não tenha dengue no bairro dele. Que reportagem interessante. Obrigado pela dica de quem falou. E aqui ó, olha que exemplo. Seu Eurico é um exemplo de cidadão pra dar o exemplo pra população. Veja a reportagem do seu Eurico. Sábado, seis e meia da manhã. Hora do seu José, que tem 72 anos de idade, colocar as luvas, pegar uma sacola vazia e começar uma rotina que já dura mais de seis anos. Recolher o lixo que pessoas mal educadas jogam por aí. Seis e meia, seis e meia eu já tô na rua catando. Todos reciclados, tudo que pode acumular é água. Eu vou catando isso, eu já faço há diversos anos. A coleta semanal ele faz no bairro onde mora em Maringá. E vai recolhendo tudo o que encontra pelo caminho. Principalmente quando o lixo pode acumular água. Saquinho de mercado, copo, garrafinha de cerveja. Faz duas horas que o seu José tá recolhendo o lixo. E dá uma olhada na quantidade que ele já conseguiu juntar. São quatro sacos cheios de lixo que ele deixa aqui justamente pro caminhão da coleta seletiva passar e recolher. Agora imagine quanto lixo que ele já juntou em seis anos fazendo isso todos os sábados. Essa história de recolher o que nem deveria ter sido jogado na rua começou depois que ele viu uma senhora fazendo o mesmo. Tinha uma senhora já de uns 80 anos, uma senhora, não sei, uma japonesa. E ela pegou o saquinho e ficou catando todo o lixo que tinha na praça. E eu lá no mercado eu observei aqui lá e subi aqui lá como exemplo. Depois que ela encheu, acho que uns dois saquinhos, ela foi colocar uma lixeira, não tinha uma lixeira do lado do pão de ônibus. Aí ela atravessou a rua e colocou na lixeira do mercado. E aquilo lá que eu fiquei olhando, aquilo lá que me deu o exemplo. Falei, se uma senhora de mais ou menos 80 anos faz, por que que eu não posso fazer? E por desse dinheiro eu continuei a fazer e tô fazendo até hoje. Hoje o que ele mais quer é ser o exemplo. Para que mais pessoas possam recolher o lixo. Mas conta que poucos são aqueles que se importam. Se todo mundo fizesse um pouquinho, todo mundo visse na hora de jogar seu lixo, não precisaria eu estar fazendo isso. Apesar dessa falta de reconhecimento por parte dos outros, o senhor de 72 anos nem pensa em parar. No fundo ele sabe que a atitude, além de ser muito bonita, é muito importante. E por isso, todos os sábados, ele vai seguir por aqui recolhendo o lixo que encontrar. Eu sei que eu não vou resolver, mas o pouco que eu consigo, pra não acumular água, pra não dar uma dengue, eu faço mais por esse motivo. O senhor vai continuar fazendo? Vou continuar fazendo. Sem tempo pra parar? Sem tempo pra parar. Enquanto aguentar, tá fazendo? Tô fazendo. Sem motivo nenhum, mas tô fazendo. Vai recolher muito o lixo, então. Se Deus quiser. Melhor se não tivesse. Tomara que não recolhesse, né? Tomara que cada dia que eu passasse, diminuísse. Mas não é o que acontece. Parabéns, seu José Eurico. Um homem que a gente tem que dar os parabéns pra ele pela atitude, né? Que sirva de exemplo pra outras pessoas também. E que sirva de exemplo pra que as pessoas que jogam o lixo em qualquer lugar também, ter a consciência. Porque a pessoa joga ali, ó, um papel, uma marmita véia, não sei o que lá. E aí ninguém cata. E aquilo pode ser um foco da dengue, não é? E o seu Eurico fazendo a parte dele, como cidadão maringaense, sai cedo de casa, seis e meia da manhã, com o saco de lixo lá que ele consegue. E vai recolhendo tudo que tá jogado pelo caminho. Então, parabéns pela... Um homem desse que merecesse ser homenageado pela Câmara de Vereadores de Maringá, que a Câmara fala que é a casa do povo, que tem que homenagear as pessoas que fazem o bem pela cidade. Aí, ó, um homem desse deveria ser homenageado pelos vereadores, ser levado na cama e falar assim, ó, parabéns. Eu vi a reportagem do programa do Salsicha. O senhor merece honra da cidade de Maringá, representante do povo, os vereadores, chamar um homem desse pra dar uma honra ao mérito pra ele. Entendeu? O que a turma suja, ele sai lá. Olha o tanto de lixo que ele achou. Isso em duas horas que ele tava catando lixo lá no bairro dele. Parabéns. E que apareça outro, o seu Eurico, aí em outros bairros, pra que sirva de exemplo, pra que a nossa cidade fique limpa. Infelizmente, alguns bairros, uma porcaria. É sujeira pra tudo quanto é lado aqui em Maringá. Uma imundiça. Principalmente fundo de vale. Tem rua aí, que faz quantos anos que não vai? Faz quanto tempo que não passa o povo varrendo aí a rua da sua casa? Fala pra mim. Faz quanto tempo que não passa o varrendo a rua da sua casa? Nós pagamos impostos, não é? Mas varre a rua da sua casa? Varre só o centro, pra deixar bonitinho, né? Aí a gente tem que ter atitudes igual essa do seu Eurico, pra recolher o lixo que o povo joga. Infelizmente. Parabéns, seu Eurico. E que o senhor sirva de exemplo pra muitos outros aqui em Maringá e em toda a nossa região também. Uma e quarenta e sete. Vamos seguindo que agora eu tenho um recadinho pra você da Rede de Farmácia São Paulo.